Estamos aqui no computador, então a gente vai entender como é que funciona uma categoria de sumô e o que é essa categoria de sumô. Estou aqui com um robôzinho, uma demonstração de um robô de sumô simples, bem legal. Vamos lá, o que é uma categoria de sumô? Uma categoria de sumô é uma disputa entre dois robôs, numa arena circular, mais ou menos como essa aqui, que a parte de dentro normalmente costuma ser cinza ou preta, e a parte de fora que é uma linha branca. É uma disputa entre dois robôs, normalmente as competições têm um limite de tamanho do robô, até para ele conseguir caber na arena e ficar uma questão um pouco justa de disputa. Então costuma ser 19x19 studs, que é a medida do Lego, ou 15x15 centímetros. E o objetivo é você fazer com que o outro robô saia da arena. O primeiro robô a sair ganha a partida. Então a ideia é que você consiga sobreviver o máximo possível na arena e derruba o adversário. Se você ficar muito defensivo e os dois robôs ficarem na arena, acaba que vai para um empate. E se ficar empatando muito, o torneio acaba decidindo por uma questão de quem foi mais ofensivo. Então por isso que é uma questão de você se pensar. Um robô de sumô, ele pode ser defensivo, mas também tem que ser ofensivo, para conseguir derrubar o adversário. E o objetivo é que o robô seja autônomo. Então tudo que ele faz na arena, o robô tem que fazer por conta própria. Você faz uma programação para ele, para ele conseguir avistar o adversário, derrubar o adversário, e você conseguir ganhar a luta. Então, o que é uma partida de sumô? É uma disputa entre dois robôs, com uma medida normalmente específica de 19x19 studies no máximo. O primeiro robô que sai perde, e o robô tem que ser autônomo. Você tem que criar uma programação autônoma para ele executar na arena. E aqui são dois exemplos de robôs de sumô. Dois exemplos de robôs de sumô que eu já fiz e que eu já testei. Esse aqui é um robô de sumô simples, com dois sensores ultrassônicos e quatro rampas. Já esse aqui é um outro robô de sumô, dessa vez feito com apenas um kit Lego. Então ele está com dois motores, está com um sensor aqui dentro e com as rampas. As rampas são extras, que não vêm nos kits mais comuns. Mas a rampa é muito legal, essa peça que eu chamo de pé de cabra, ou também de elemento separador, como o pessoal costuma chamar. É uma peça muito boa para competições de sumô. Tchau, tchau.